salve salve galera quem fala junto começando mais um vídeo galera não reparem se minha casa se minha avô estiver de cansaço mas hoje 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 já deu muito problema aqui em casa muito problema mesmo tipo luz caiu queimou juntou na rua tive que sair para comprar tive que resolver até gato que fizeram na minha luz né mas aí vamos lá então se eu estiver com a voz de cansado é porque realmente eu estou cansado bom agora são 16 e 13 o carteiro acabou de deixar a última encomenda esse daqui veio mais cedo a gente tem que sair para resolver todas essas outras porcaria que aconteceram inclusive hoje caiu a luz aqui em casa ou é isso aqui eu já sei o que que é nossa veio meio doido ali mas já avisando aqui no olhar até aqui foi de um dos atrasos que americanas fez para entregar as encomendas e por conta desse atraso eles tinham gerado um vale um vale né no valor de 70 reais e nada ligeiro como eu sou eu quero voltar com já tá me acompanhar lá e aí viu que eu já fiz algumas lives direto do nintendo e porém o nintendo e come pilha velho bichinho para comer pilha com ele mesmo então né tava olhando lá o site aí eu vi o carregador 50 e r$ 59 reais aí o que eu fiz logo comprei o carregador logo meti o carregador meti o valizão frete grátis aí aconteceu peguei o carregador de graça sem pagar um centavo bom galera esse daqui é um carregador já usei essa marca de pilha na verdade eu usava essa marca de pilha aqui é quando eu jogava muito com meu nintendo e isso antes de eu comprar o controle do 360 depois comprei o controle 360 eu vou é antes que a bateria claro usei bastante essa marca aqui só não usava este carregador então eu não sei dizer se esse carregador é de boa qualidade ou não porém essas pilhas eu conseguia jogar pelo menos um dia no meio-dia já controle do e gasta muito mais pilha do que o carregador do do que o controle do 360 assim gasta muito mais porque tem até microfone a vibração dele é mais forte tem um monte de coisa tipo assim ele não tem na lógica mas ele tem um monte de função embutida nele sensor de movimento coisa que o 360 não tem então gasta muito mais pilhas para ficar cronometrado com o sensor galera um box bem rápido aí ó quatro pilha mox tem um modelo aí a casa que não tá vendo eu já usei esse modelo de pilha aqui só que eu acho que minha filha ficou muito velha que tanto aqui embaixo quanto aqui em cima descascou né e o carregador para quatro pilhas bom vamos abrir aqui primeiro deixa eu ver primeiro as pilhas vamos ver aqui ele tem um tracejado aqui que é o jeito certo de você abrir ou pelo menos é o jeito que o fabricante quer que você abre tipo ele quer que você abra bem na traseira de uma das pilhas né olha a loucura aí que o fabricante quer que você faça né mas quer saber vamos do jeito mais fácil puxa aqui ó pronto puxou aqui nossa bagulho ainda ficou eita bagulho sacana viu mano pronto puxa para baixo essa parte essa parte puxa para cima bom galera só lembrando que agora é 6 16 tem um daqui a pouco eu já vou tá daqui a pouco já vou tá abrindo minha live de residente voo 8 aí não sei se hoje é conclusão mas hoje é Heisenberg aí ó quatro pilhas a que é da grossa né é o grito pequeno aquele a 2.600 miliamperes cada da pilha vamos abrir aqui o o embalagem aqui uma coisa que eu achei meio zoada porque essas pilhas não vieram junto é porque não vieram não veio já o carregador com as pilhas do carregador né que tipo geralmente vem dessa forma né tipo você compra o carregador as pilhas já estão dentro do do carregador então não sei pronto cortei um lado descortar o outro aqui ó esse daqui infelizmente aquele tipo de embalagem que não dá para abrir com cautela porque não existe um pouco de cautela nesse tipo de embalagem o máximo que eu consigo fazer é não estragar um encarte né mas mas a embalagem mesmo é sem chance tem um manualzinho vamos tá dando abertura aqui no manual é em o cp50 primeiro 51 52 53 são os quatro modelos que usam o mesmo modelo especificações entrada para quem gosta das coisas opa tá muito para lá é quem gosta de ver manual vai pausando aí mas daqui é coisa básica ou você conecta dois lá de cá ou dois lá de cá nunca tipo um aqui um aqui que não dá certo na hora que você for carregar essa pilha bem levinha sincero aqui ó eu vou meter um carregador aqui para carregar é porque já deixando carregado depois eu posso fazer mais live do e né que eu ponendo e é aqui a pilha tá aí ó você puxa ou desce aqui descanso você pode até deixar elas assim ó fica bonitinho vou colocar elas na tomada agora para vocês verem é bom galera tá aqui na tomada da cozinha aí ó acendeu a luz duas AA 9 volts não ligou porque 9 volts é aquela bateria grossona que ela vem atravessada aqui e aqui ó 2 AA ou seja tem duas a carregando aqui duas a carregando aqui se uma pilha eventualmente tiver com um problema aí você colocar tipo duas aqui não acender essa luz provavelmente é porque uma pilha tá com problema ou até mesmo carregador tá com defeito mas então galera é isso daí vídeozinho rápido de hoje kit de cara de carregador de pilha E aí 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 E aí